Chá de açafrão para fortalecer o sistema imunológico em 15 dias. O chá de açafrão é feito a partir de um tempero com aroma e cor forte. O tempero é rico em antioxidantes, que podem ter muitos benefícios à saúde. Evidências iniciais sugerem que o açafrão pode melhorar o humor, aumentar a libido e combater o estresse oxidativo. Chá de açafrão para fortalecer o sistema imunológico. Chá de açafrão para fortalecer o sistema imunológico. O açafrão é geralmente seguro para a maioria das pessoas consumir e é muito simples adicioná-lo à dieta. Portanto veja, como fazer o chá de açafrão para fortalecer o sistema imunológico em 15 dias. Para que serve? Além disso, o açafrão é um tempero poderoso, rico em antioxidantes. Ele ajuda na perda de peso, humor, libido e função sexual, além de redução dos sintomas da TPM. Como usar o açafrão? Ele contém um produto químico de cor amarela chamado curcumina, que é frequentemente usado para colorir alimentos e cosméticos. A açafrão é comumente usado para condições que envolvem dor e inflamação, como osteoartrite. Também é usado para a febre do feno, depressão, colesterol alto, um tipo de doença hepática e coceira. Benefícios do chá de açafrão para a saúde. 1. Ajuda a prevenir o câncer. As muitas propriedades medicinais do chá de açafrão, incluindo propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, podem contribuir para a prevenção do câncer. O Instituto Nacional do Câncer reconheceu a curcumina como um anticarcinogênio eficaz, ou substância que ajuda a prevenir o câncer. 2. Melhora o sistema imunológico. As propriedades medicinais do açafrão podem estimular o sistema imunológico, mesmo em pessoas com distúrbios imunológicos. 3. Reduz o colesterol. A redução do colesterol LDL, ou ruim, pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver algumas condições graves, incluindo doenças cardíacas e derrames. Há evidências de que a cúrcuma é eficaz para fazer exatamente isso. Por exemplo, um estudo de 2008 dos Tetsource que descobriram que uma dose baixa de curcumina estava associada a níveis reduzidos de LDL e colesterol total. 4. Ajudar a tratar o veíte. O veíte é uma inflamação de íris. Algumas pesquisas iniciais indicaram que a curcumina encontrada no açafrão pode realmente ser tão eficaz no tratamento quanto os corticosteroides, mas sem os efeitos colaterais. Como fazer chá de açafrão? Para fazer chá de açafrão em casa, siga estas etapas. Ferva 3 a 4 xícaras de água no fogão. Adicione 2 colheres de chá de açafrão e mexa. Cozine por cerca de 5 a 10 minutos. Coe o chá em outro recipiente. Adicione o mel, o limão espremido ou um suco de laranja e o leite a gosto.